Música Meu nome é Márcia Barbosa, eu sou professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da Academia Brasileira de Ciências. Meu nome é Carolina Brito, eu sou professora de Física também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordeno um projeto chamado Meninas na Ciência. Hoje a gente está aqui para contar para vocês a história de Carlota. Quem é Carlota? Carlota é uma menina que se torna uma cientista, mas até ela chegar lá, ela passa por diversos obstáculos e ela vai atravessando esses obstáculos e com eles a gente vai poder contar um pouquinho do que é a vida de uma mulher dentro da academia. Então preparem-se, nós vamos começar contando a história de Carlota com a mãe, com o professor, com a amiga louquinha, com o colega de sala, entrevistando uma cientista de sucesso. Fica conosco, vamos conhecer Carlota. E tem um detalhe muito importante, é que todas as frases ditas aqui são verídicas. Nós, claro que não foram ditas por uma única pessoa, mas a gente foi coletando material e tudo que está aqui é absolutamente verdade. No entanto, os personagens, eles foram criações nossas. Portanto, não tem que identificar ninguém com os personagens que nós estamos criando. Está chovendo, preciso recolher essa roupa, vou chamar a Carlota para me ajudar. Carlota, Carlota, vem aqui menina. Já sei onde é que ela está, ela está lá na garagem do pai dela mexendo com a ferramenta dele. Eu já disse um milhão de vezes para ela não fazer isso, ela vai ver comigo se ela estiver fazendo isso. Vou deixar ela de castigo por um mês. Carlota, Carlota! Oi mamãe, o que que tu quer? O que que tu está fazendo com isso aí na mão? Estou fazendo um robô, mamãe. Um robô, que perigo! Não mamãe, vou te explicar. Eu tenho uma placa de arduino, onde eu coloco todas as conexões. E isso aqui é um computador que vai estar conectado na placa. Eu vou fazer um programinha para coordenar a placa. Não tem nenhum risco, mamãe. Ai, ela vai não só se machucar, mas sujar o vestido que eu passei à noite, engomã. Quantas vezes já eu te disse... Ai, eu já expliquei tantas vezes para essa menina, ela não aprende. Se ela quer que alguém faça alguma força ou construa um balbuíno para ela... Arduino, mamãe! E essa coisa aí, ela que chama um homem. Trocar pneu, homem. Trocar luz, homem. Mexendo balbuíno, homem. Mateus! Mateus, vem aqui, Mateus, imediatamente. Larga esse livro, Mateus. Quantas vezes eu já te disse que essa coisa de ficar lendo romance de época, geniosta e outras bobagens não é para homem. Tu tem que ser engenheiro, menino. Vem cá, tu vai ser engenheiro. Vem ajudar tua irmã. Onde é esse livro? Mamãe, então deixa eu brincar de laboratório. Tá. Laboratório é um pouco melhor porque tu não vai te machucar tanto e nem vai sujar o vestido que eu levei tanto tempo. Mas eu sou uma mulher moderna que sabe usar Facebook, Twitter, WhatsApp, WhatsApp e todas essas coisas. Eu fui para a internet e procurei brinquedo, joguinho de computador para laboratório para menina. E achei tão lindo. O cientista vai lá e bagunça o laboratório. Aí a menina tem que limpar, arrumar e organizar todo o laboratório. Não é lindo? Não quero brincar com esse, mamãe. Não, tem que brincar sim. Aí tu brinca com esse joguinho que tem tudo a ver com o laboratório. Quando tu cresceres, tu arrumas um emprego temporário no laboratório, arrumando, limpando o chão, etc. E aí depois, quando tu casar, tu vai cuidar dos teus filhos, meus filhos. É lindo. Bom, então, o jogo que a minha mãe comenta é um jogo que existe para crianças em torno de três anos. É um jogo onde a criança vai lá e tem que colocar, digamos, limpar a parede. Então, é um jogo para uma criança bem novinha. E isso, então, faz parte de um site onde tem vários outros jogos para meninas e todos eles envolvem limpeza. Então, uma criança tão jovem quanto uma criança de três anos, ela acredita que o lugar para ela no laboratório é um lugar de limpeza. Não que seja mal limpar o laboratório, mas ela também tem que poder fazer pesquisa no laboratório. Se vocês acham que isso é uma coisa irrelevante, é só um joguinho, grande coisa, um joguinho, foi feito um estudo com crianças em que, eram crianças de seis, sete anos, em que aos seis anos, se perguntava, numa história de uma pessoa muito inteligente, esperta, criativa, qual era o gênero dessa criança? E o que as crianças, aos seis anos, respondiam? Então, aos seis anos, elas diziam, uma pessoa muito inteligente é uma mulher. Uma menina, aos seis anos, dizia que uma pessoa inteligente é uma mulher. E um menino dizia que uma pessoa muito inteligente é um menino. No entanto, quando o estudo foi repetido aos sete anos de idade... Aos sete anos de idade, as meninas, majoritariamente, diziam que a pessoa inteligente era um homem. Então, aos sete anos, as meninas pensam que mulheres não são inteligentes. Então, os autores do estudo, eles explicam que isso pode dar uma dica de por que tem tão poucas mulheres em áreas de ciências exatas e tecnologia. Porque, notem, matemática é considerada uma cadeira, um tema difícil. Se uma criança de seis anos de idade, ou de sete anos de idade, já não se acha inteligente, ela não vai almejar seguir uma carreira desse tipo, ela já se acha incapaz de fazer matemática. E esse estudo vai ainda mais longe. Esse estudo faz o seguinte descrição. Naquele canto da sala, tem um joguinho para pessoas inteligentes. E naquele canto da sala, tem um joguinho para pessoas esforçadas. E o que eles descobriram? Que aos sete anos, as meninas, ao selecionar o jogo, vão para o joguinho das esforçadas. E o menino, para o joguinho dos inteligentes. Então, significa que realmente, não só eles identificam no outro que o homem tem que ser inteligente, mas identificam em si mesmos que o homem é o inteligente. E a menina pode ser esforçada o suficiente para limpar o laboratório. Mas então, a Carlota, a nossa Carlota, era uma criança, discutiu com a sua mãe, né? Conversou com a sua mãe que ela gostaria de fazer, trabalhar, brincar com ciência. Mas ela teve todos aqueles probleminhas com a sua mãe, mas ela resistiu. Ela passou e ela entrou na carreira de física, acabou o curso de física e entrou no doutorado. E agora a gente vai mostrar um sketch, onde a gente mostra um pouquinho de como que é a vida da Carlota enquanto ela faz um doutorado em física. Carlota, Carlota, de onde está esta chica? Eu não sei por que contraté a esta chica para fazer o doutorado comigo. Mujeres no laboratório é um problema. Elas se quedam juntas, falando o tempo todo. Se quedam emocionais uma vez ao mês. O peor, se apassionam. Mas é impossível não se apassionarem por uma pessoa tão bonita como eu. Mas sei por que contraté a Carlota. Ela sabe arreglar o laboratório, limpar tudo. Penso que há jogado algum desses robos de chicas para arreglar o laboratório. Carlota, venga, venga. Bom dia, professor. Como é que o senhor está? Bem. Conta à gente o que estamos fazendo aqui. Então, nossa ideia hoje é contar e discutir um problema que é um problema muito comum na academia, mas também não só na academia, que é a falta de representatividade feminina em carreiras de ciências exatas e tecnologia. Tudo errado, tudo errado. Como eu disse, não há uma visão espacial. Mujeres não têm visão espacial. O que estamos fazendo aqui é explicando porque há poucas mulheres na academia. Professor, o senhor sabe como é que chama quando um homem explica exatamente o que uma mulher acabou de dizer para parecer inteligente? Chama-se man explaining. Não, não, não. Man explaining é outra coisa. Man explaining é quando a gente... Pera, 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 pera. O senhor vai fazer man explaining? Sabe o que é man explaining? No way! Estérica. Como eu disse, o ponto no mês é que se queda estérica. Brim, 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 brim. Oh, de la academia de ciência. Alô, alô. Querem que eu, um cientista importante, indique alguém para um prêmio. Alguém jovem de mi laboratório para um prêmio. Hum, se é uma pessoa com criatividade, esforçada, que trabalha muito, tenho a pessoa perfeita. Mateus. Mas, professor, eu sou a pessoa que escreve todos os projetos desse laboratório, que ganha todo o financiamento, que escreve todos os artigos. Como é que o senhor vai indicar o Mateus? Mas, professor, o Mateus é casado e tem dois filhos. Mas, é a mulher de Mateus que cuida dos filhos. Então, esse caso que o professor mencionou do fato do Mateus não ajudar em casa, mas a Carlota, quando tiver filhos, vai ter que cuidar dos filhos em casa, parece um caso de tempos antigos e não da atualidade. Mas, isso não é verdade. Porque o IBGE mostra que, hoje, no Brasil, as mulheres trabalham 10 horas a mais do que os homens no serviço doméstico. 10 horas a mais. E se, e a gente escuta muita gente dizer que a academia é um caso à parte. Nós vivemos num mundo diferente, e aqui dentro, sim, os homens ajudam essas mulheres. No entanto, não é o que os dados mostram. Um projeto, coordenado pela professora Fernanda, da Biologia, chamado Parenting Science, indica que 54% das pesquisadoras brasileiras cuidam dos filhos sozinhas, sem ajuda dos pais. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que, quando tu observa nos níveis de produtividade de pesquisa, que são bolsas dadas pela elite dos pesquisadores brasileiros, a presença da mulher é muito menor do que a presença dos homens. E na área de exatas, essa diminuição é mais drástica percentualmente à medida que tu avança na carreira. Por exemplo, na área de física, no nível mais baixo desses bolsistas de elite, as mulheres são 15%, mas no topo da carreira, as mulheres são 5%. 5%. Isso é o que a gente chama de efeito tesouro, que é esse efeito que vai varrendo a mulher para fora da carreira à medida que a carreira avança. Só que isso não acontece só na física. Isso acontece em todas as carreiras, no mundo inteiro. Então, recentemente, houve um dado que, mesmo no mundo do judiciário, o percentual de juízas é bem maior que o de desembargadoras, por exemplo. Então, isso ocorre de maneira bastante comum em todas as carreiras. Mas, por que será que acontece o efeito tesouro? Qual será que é a grande razão para isso aí? Uma das razões apontadas com um estudo realizado em que perguntou-se para as mulheres, mas o que fez você perder a ambição? Mostrava que as mulheres jovens, assim que entravam nas carreiras, elas tinham a mesma ambição do que os homens. No entanto, anos depois, elas tinham menos ambição. E o que fazia elas terem menos ambição? Será que são os filhos? O marido? Então, curiosamente, existe esse mito de que, isso é coisa que a gente ouve bastante também, as mulheres não sobem de nível porque elas não desejam. Elas preferem ficar em casa, cuidar dos filhos. Só que, nesse estudo, eles mostram que o problema não é filho, não é marido. O problema são os pequenos beliscões do dia a dia. Aquilo que a gente vai ouvindo e entendendo, pouco a pouco, que aquele espaço não é para nós. Esse estudo foi realizado com 400 mil pessoas e empresas na Europa. E nós estamos repetindo ele no Brasil para tentar entender qual é o perfil da academia brasileira nesse quesito de ambição. Mas o Brasil tem um problema ainda muito mais grave que esse. É o fato de que tem pouco cientista. Exato. Então, esse é um dado incrível. Então, se a gente olha o percentual de pessoas formadas, pessoas, mulheres e homens, e todos os demais gêneros que vocês imaginarem, tudo junto, apenas 2,2% das pessoas entre 25 e 34 anos são formadas em áreas de ciências exatas e tecnologia. Aqui eu incluo física, química, matemática, engenharias e computação. 2,2%. Mas será que isso é pouco? Isso é pouco. Isso é pouco porque em países desenvolvidos, esse percentual é pelo menos 10 vezes maior. 10 vezes maior. Deixa eu dar só um exemplo. Hoje no Brasil, nós temos menos doutores em microeletrônica, exatamente, microeletrônica, aquela área que constrói os chips que estão nos celulares, nas TVs, em todos os equipamentos que nós usamos. Tem menos doutores em microeletrônica do que uma empresa nos Estados Unidos, que é a IBM. Então, nós temos poucos cientistas também e nós não acreditamos muito. O que são essas pessoas cientistas, essas pessoas exóticas, os cientistas? É, a gente escuta bastante. Ah, o Brasil precisa investir mais em educação básica porque nós já temos muitos doutores. É verdade. O Brasil tem que investir em educação básica. Mas o Brasil precisa também investir em ciência se a gente quiser parar de comprar tecnologia pronta e começar a vender tecnologia. Mas, Márcia, um dos problemas que a gente identificou para essa baixa procura para as carreiras de ciências exatas e tecnologias é a sociedade. Isso, independentemente da pessoa ser mulher ou homem. E para fazer essa, explicar um pouquinho, demonstrar um pouquinho como é essa relação da sociedade com o cientista, a gente preparou um esquete. Ui, que loucura! Essa festa é maravilhosa! Tanta gente interessante! Tanta gente diferente! Ai, que maravilha! Oi, tudo bem? Tudo ótimo! Brinde! De onde que tu conhece a Clare? Eu conheço a Clare de um outro momento astrológico da minha vida. Quando eu trabalhava num banco. No horror! Mas aí, eu li aquele livro maravilhoso do Paulo Coelho e a minha vida se transformou. Ah, e agora o que tu está fazendo? Ai, agora eu faço doutorado em luxo. Ah, o que que isso significa? O que que vocês estudam nisso? Ah, eu estudo carros de luxo. Hotéis de luxo. Trump, my God! Estudamos joias. Estudamos as ruas belas da cidade onde moram aquelas pessoas que são luxo. Interessante, muito legal. E tu, o que que tu fazes? É, eu faço doutorado em física. Física? Ai, eu faço pilates, um, dois, um, dois, um, dois. A matéria é aquela que tu aprendeste na escola, que estuda a natureza, os fenômenos da natureza. Aquela coisa chata. Aquilo serve pra alguma coisa? Então, sabe por exemplo o diamante que tu vende de luxo? Luxo? Esse diamante, pra ele ser puro e caro, ele tem que ser bastante ordenado. Os átomos tem que ser ordenados dentro do material. Sabe como é que a gente sabe se os átomos são ordenados? A gente tem que olhar dentro do material. A gente faz isso usando cristalografia, que é ciência pura. Então, cristalografia é luxo, luxo! Pois é, mas a ciência, obviamente, não se resume somente à indústria do luxo, né? A gente precisa, a gente tá em quase tudo que tu possa imaginar. Por exemplo, no celular que tu utiliza, no avião que tu pegas, nos carros, nos trens. É, assim, eu não consigo, eu tenho dificuldade de pensar aonde não tem ciência e tecnologia. Uau! Então, ciência e tecnologia é o novo Prada. Podemos dizer isto. O que o esquete da nossa heroína Carlota, com a Jennifer, que é a menina que faz doutorado em luxo, mostrou, é que a maior parte da sociedade não vê o valor da ciência. Por que a ciência é tão importante? Isso é super curioso, né? Porque todo mundo, eu não consigo imaginar uma pessoa que não use ciência e tecnologia, desde o momento em que a gente acorda de manhã, escova os dentes, a gente tá usando ciência e tecnologia, a gente depende profundamente de ciência e tecnologia e nós não reconhecemos o espaço, a necessidade da ciência. Esse esquete, esse evento aconteceu comigo, quando eu morava na França, fazia doutorado em física e eu cheguei num chá de fraldas, onde tinha umas 10 mulheres numa mesa, cada uma fazia uma carreira, tinha uma carreira, fazia odontologia, medicina, trabalhava na Bolsa de Valores ou fazia doutorado em luxo e ninguém precisou explicar para que servia aquela carreira. Eu fui a única pessoa que precisou explicar para que servia um doutorado em física. Então a gente se dá conta de como a sociedade, ela não reconhece a importância da ciência e da tecnologia. Sem falar do fato de que hoje em dia a ciência tem sido, no mundo inteiro, atacada com versões de que vacinas não funcionam, a terra é plana e outras bobagens, não existe esquecimento global e outras bobagens. Mas lembre-se que na Idade Média, a idade máxima que as pessoas viviam eram os 40 e poucos anos e que nós tínhamos uma brutal mortalidade infantil. Foi a ciência que conquistou o fato de que hoje a gente tem pessoas com maior longevidade, a gente resolve uma série de problemas de doença e a gente tem mais comida no planeta. Mas essa situação de não reconhecer o valor da ciência é ainda mais grave quando a gente vem para o Brasil. No Brasil, por exemplo, as pessoas não acham que a gente tenha cientistas e que cientistas sirvam para alguma coisa nesse país. Cotidianamente nós vemos reportagens dos jornais que mostram que ciência é gasto e não investimento. Há um par de semanas eu tomei um táxi no Rio de Janeiro e disse para o motorista de táxi me leva até a academia de ciência. E o motorista de táxi disse que isso não existe. Quem faz ciência é japonês, alemão ou americano. O brasileiro não faz ciência. Essa é a visão do cidadão comum brasileiro. O que é muito estranho, né? Porque hoje no Brasil, a gente é o segundo reprodutor de soja do mundo por causa da ciência. Exatamente. Uma pesquisadora chamada Johanna Dobenheimer, ela conseguiu compreender que ao invés de usar um monte de produtos químicos para a produção de soja, bastava conseguir manipular a soja de maneira que pudesse usar bactérias para fazer essa maior absorção de nitrogênio. Então com isso ela conseguiu economizar muito dinheiro. E hoje em dia, pesquisadores do Brasil estão modificando geneticamente a soja para ela ser ainda mais produtiva. Sem contar os diversos outros, assim, tecnologias em termos de semente que nós temos hoje. Isso é só um exemplo. Marcia, a gente podia voltar na questão das pequenas picadas de mosquito para explicar por que que a nossa heroína, a Carlota, apesar dela ter passado a sua mãe, depois o seu professor, a sociedade, ela agora é uma professora universitária, mas ela continua, a Carlota representando então as mulheres da academia, ela continua perdendo espaço. Ou seja, não basta sobreviver a mãe e o professor, a gente tem vários outros obstáculos. Deixa-me ver o que essa Carlota anda fazendo em trabalhos de pesquisa. Tudo bobagem, tudo bobagem. Só tá aí porque é mulher. Bom dia, querido colega. Bom dia. Tu deve estar bem contente, porque o corredor aí tá fluido, cheio de menininha. Ah, bom. Então eu vou perguntar para o nosso secretário, me dar os dados brutos do número de pessoas que entraram para verificar se houve um aumento de mulheres, porque seria curioso. Historicamente, nós temos tido 10% de mulheres na física. Eu não tô falando da quantidade, eu tô falando da qualidade, ela não entende, é uma menininha bonitinha, não entende nada. Então não tem medo, Matheus, de sofrer, assim, algum processo de assédio sexual? Esse mundo tá muito chato. Só tem essas coisas de não pode falar de negro, não pode falar de gay, não pode falar de mulher, agora tem esse negócio aí do eu também, mitu, tutu, irubu, que a gente não pode falar de nada, por isso que o Trump ganha a eleição. Bom mesmo é o que aquela francesa, aquela atrizinha francesa falou. Essa coisa de assédio é bombarde, o que tem é flerte, vocês não entendem nada dessas coisas. Tá bom, Matheus, assim, vamos manter a ordem aqui, porque a gente é educador, tem que ser didático, né, então tem que tentar manter o respeito. Mas eu gostaria de saber se tu não vê nenhuma vantagem em ter mais mulheres em carreiras científicas. Mas é claro que eu vejo, vai pra uma conferência, tem sessão de pôster, porque é onde a mulher tem que apresentar mesmo aí nos pôster, vai na sessão de pôster, tem aquele monte de menininha bonitinha, é agradável ver os pôsteres assim. Ah, muito engraçado, realmente incrível. Mas assim, tu não vê, por exemplo, tu acha, tu tem alguma ideia de porquê tem tão poucas mulheres, por exemplo, nesses congressos que tu tá falando, por que as mulheres estão só nos pôsteres e não são convidadas pra ser as principais speakers da conferência? Eu vou te explicar, ela que estuda gênero não sabe nada. É que ciência é difícil e as mulheres não conseguem fazer uma coisa que exija tanto foco, dedicação. Ah, é muito engraçado. Nesse momento o que a gente faz é dar uma risadinha amarela pra não perder o amigo e não se estressar tanto. Mas, Matheus, vamos fazer o seguinte, vamos pensar um pouquinho assim, já que tu acha que o perfil de mulher tem que ser um gênio, tu deve pensar que eu sou um fantasma, porque eu sou mulher tendo uma ciência. Não, mas tu pensa diferente, tu pensa que nem homem ora. Ó, tem que explicar tudo pra ela. Bem fácil. Ai, muito bem. Eu acho excelente esse teu assunto, porque daí a gente pode refletir junto sobre qual seria o perfil de uma mulher cientista. Ela que estuda e eu que tenho que dar todas as respostas. Ouve bem, presta atenção, que eu vou dizer bem devagar com palavras bem fáceis. Pra uma mulher ser boa em ciência, ela tem que ser ativa, tem que ser cooperativa, tem que falar muito bem, tem que dar boas palestras, tem que aproveitar e saber educar os alunos e tem que ter ideias maravilhosas. Só isso. Muito bem. Eu acho excelente esse teu conjunto de critérios. Agora vamos olhar a nossa volta e olhar pros nossos colegas, meus colegas e teus colegas. Muitos deles mal conseguem olhar no olho dos alunos. Muito menos eles dão conferências maravilhosas, muito menos eles são ativos, eles não têm nenhum ou quase nenhum dos critérios que tu tá falando não servem pros homens. Então quer dizer que tem uma lista para mulheres e uma lista pros homens? É claro, eles são diferentes, toda a gente tem que explicar pra ela. Incrível, essas feminazes são poucos. Então essa conversa que o Matheus teve com a nossa heroína Carlota, mostra um ponto bastante interessante que é como a gente naturaliza muitas coisas daqueles pequenos beliscões dos preconceitos. Uma vez eu tava num evento, um evento de mulheres superpoderosas, todas ganhadoras de um prêmio chamado L'Oreal Unesco, e foi perguntado pra essas mulheres que característica tem que ter uma mulher na ciência. E a resposta foi justamente essa que o Matheus deu, que ela tem que ser superativa, super falante, super tudo, mas não se exige a mesma coisa dos homens. E as mulheres naturalizavam essa questão. Então uma maneira da gente interferir nesses beliscões é conscientizar a população de que eles existem, identificar essas maneiras como a gente espera uma certa quantidade de coisas de homens e outras coisas de mulheres, através de ações, ações afirmativas e de projetos de ação afirmativa. No contexto do projeto Meninas da Ciência, que nós vamos comentar daqui a pouco, nós aderimos a uma campanha chamada Hashtag Esse É Meu Professor, que demonstra um pouquinho desses beliscões que as meninas recebem dentro da universidade. E esse projeto, essa campanha, consiste em pedir que as meninas da universidade, no caso na URGS, a gente fez essa campanha, nós disponibilizamos um formulário online no nosso site do Facebook, e nós obtivemos 200 frases em 48 horas, e as frases são do tipo assim, mulher serve para uma coisa, e para isso eu pago. Um professor, numa sala de engenharia. Você me surpreendeu, achei que ia ter que diminuir o nível da aula para você conseguir acompanhar a turma. Um professor, 2016, na URGS. Essa aqui, além de ser misógina, ela também é racista. Homem branco pensa, o homem negro trabalha, e a mulher cozinha para os dois. Então, se isso aqui não é um beliscão, bom, além de ser um crime, é, eu não sei o que é. Porque, imaginem que as gurias entram na universidade e se deparam com um cara desse tipo. Aí, faz tempo? Não. Aconteceu há pouco mais de um ano aqui na URGS. Então, a gente percebe que as mulheres que já entraram na engenharia, por exemplo, já abastaram a barreira da mãe, a barreira da sociedade, elas chegam ali e elas acham que o ambiente não é para elas. Mas a gente também pode se perguntar por que a gente está lutando para ter mais mulher na ciência, mais diversidade na ciência. E diversidade na ciência é importante por várias razões. Uma razão é a democracia. A gente tem o direito de estar onde a gente quiser estar. O lugar de mulher é o lugar onde ela quiser estar. Mas tem uma razão que eu considero bastante mais importante. É o fato de que hoje no mundo a gente tem problemas de energia, água, meio ambiente. E a gente precisa ter os melhores cérebros e o conjunto desses melhores cérebros para a gente conseguir resolver esses problemas. Em um estudo de uma consultoria chamada McKinsey, que olhou as 500 maiores empresas do mundo, mostrou que as empresas que ganhavam mais dinheiro, o quartil superior de que ganhavam mais dinheiro, elas tinham mais diversidade. Diversidade significa dinheiro. Então, hoje no mundo empresarial, as pessoas já sabem que precisam estimular a diversidade, precisamos ter mais homens, mais mulheres, mais negros, mais latinos, para conseguir ter uma melhor solução dos problemas. Bom, e aí, tem assim, essa razão é uma razão importante, que é a questão da eficiência do sistema, do lucro, no caso das empresas. Mas se a gente transpuser para a ciência, a gente se dá conta de que a ciência, na essência, ela quer resolver problemas. Então, o que a gente precisa fazer é pensar nesses problemas de maneira diversa para ser mais eficiente. Mas também tem uma outra questão, que é uma questão da eficácia do sistema. Porque hoje no Brasil a gente educa as mulheres, as mulheres já são a maioria das formandas em universidades, a gente já é metade das formandas, e depois, puff, elas desaparecem, saem do mercado de trabalho. Então, a gente precisa trabalhar isso aí para aproveitar essa mão de obra que a gente está formando. E, curiosamente, o mercado também quer essas mulheres, porque ao descobrir que elas dão lucro para empresas, o mercado está buscando essas cientistas, essas engenheiras. O que está acontecendo? E o que acontece é muito curioso. Como as mulheres são sufocadas, dizendo, olha, não é para você, eu não quero uma engenheira na minha sala de aula, elas vão ouvindo que elas não são competentes, elas, ao invés de irem para o mercado, elas vão para a pós-graduação. Hoje em dia, o Brasil forma, entre os estudantes que se formam em engenharia, 30% são mulheres, mas na pós-graduação são 40%. E no mercado de trabalho, elas não chegam a 16%. Ou seja, as mulheres se formam e vão ou fazer outra coisa, ou vão ir para a pós-graduação. Quando as empresas já reconhecem que precisam de mais diversidade, precisam mais de mulheres. Então, a gente tem que formar essas mulheres para colocar no mercado de trabalho. Bom, mas Marta, a gente pode começar a falar um pouco sobre as soluções do problema. Que ações têm sido feitas hoje no Brasil e no mundo para reverter o problema? Tá. Então, uma coisa muito importante é reconhecer que tem um problema. Então, a primeira atividade, que já há cerca de 20 anos eu venho trabalhando com o tema, é fazer levantamentos de dados para mostrar onde estão as mulheres e que realmente elas são sub-representadas e que o percentual de mulheres decai à medida que tu avanças na carreira. Olhar para as carreiras e ver onde é que estão esses obstáculos. Então, já tivemos alguns pequenos ganhos. Um desses pequenos ganhos é a licença maternidade do CNPq, que foi conseguida já em 2013, mas que agora é lei, gente. A licença maternidade para as bolsistas se tornou uma lei. E no mundo inteiro se tem feito ações no sentido de viabilizar que as mulheres fiquem na ciência. Em termos institucionais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul assinou, em outubro de 2017, uma, não sei se chama o contrato, mas assinou com o RIFORTI, que é uma ação da ONU Mulheres, onde ela diz, ela se engaja institucionalmente a resolver o problema. Primeiro, ela reconhece que o problema existe. Depois, ela diz, nós vamos precisar olhar para a nossa universidade e criar observáveis, né? Olhar como é que está o estado da arte, em termos de gênero, dentro da URGS. Ela também se engaja a tentar resolver o problema e continuar medindo para ver se o problema está resolvido. Então, a gente espera que esse engajamento institucional surta efeito. E entre as várias ações que se tem feito em Meninas da Ciência, uma muito interessante são os vídeos Lugar de Mulher. Isso. Então, um dos projetos que surgiu em 2013, houve um edital que catalisou um monte de ações feministas em áreas exatas no Brasil. Um deles é o projeto que eu coordeno, chamado Meninas na Ciência. E nesse projeto tem várias ações. Uma das ações se chama Lugar de Mulher, onde nós entrevistamos mulheres. O primeiro ano da série foi em 2014. Foram mulheres com a carreira bem estabelecida. E essas mulheres, assim, já tinham uma geração da Márcia, né? Márcia, que são jovens há mais tempo. E essas mulheres, elas tinham... Então, a carreira já estava, né? Já estavam mulheres com carreira bem estabelecida, tanto na academia quanto fora da academia. E nós fomos até elas para entrevistar e perguntar como é que tem sido a vida dela. E a gente vai fazer uma pequena demonstração de como eram essas mulheres, como essas mulheres da geração da Márcia, enxergam a questão do machismo dentro da academia. Bom dia, professora. Tudo bem? Então, nós temos esse projeto onde nós entrevistamos mulheres com carreiras bem estabelecidas, bem sucedidas, para, na ideia de formar, criar um modelo para meninas que gostariam de seguir essas áreas, mas elas não enxergam, não se enxergam nas áreas porque não existe esse modelo. Então, para criar esse modelo, nós criamos esse projeto chamado Lugar de Mulher. E eu gostaria que a senhora comentasse para nós como foi, assim, a sua carreira, se a senhora sentiu algum obstáculo por ser mulher na carreira científica. Ah, eu acho que não vai gostar muito do que eu vou te dizer, porque, na verdade, eu nunca vi nenhuma diferença pelo fato de ser mulher. O que precisa nessa carreira, que é linda, é muito trabalho, muito esforço, e é isso. Não precisa, essas coisas de diferenças não tem na carreira. Eu sei que tu gosta de dizer o contrário, mas é assim. Então, quer dizer que a senhora acha que basta talento e trabalho e tudo está resolvido? Obviamente. É uma carreira que requer muita dedicação. Tu tem que ser uma pessoa com uma liderança, trabalhar muito, falar muito bem, ser muito comunicativa, todas essas características. Mas, assim, se a senhora percorre um pouco a sua carreira, a senhora não aconteceu nenhum evento ao longo da sua carreira que pudesse caracterizar assédio moral? Que horror! Isso não existe na academia. O que importa é o teu talento e o teu trabalho. Tem pequenas coisinhas que acontecem ao longo da caminhada, como, por exemplo, aquela vez que eu concorri para a professora titular, e aí um colega disse que eu passei na frente de todos porque era mulher. Mas isso é uma coisa pequena. É só um beliscãozinho, né, professora? Um beliscãozinho. E também quando eu vou na média, que as pessoas esperam uma pessoa horrorosa e sempre comentam de como eu sou chique e que não esperam que uma cientista seja chique. Mas isso também é só um beliscãozinho. E com relação ao assédio sexual, a senhora teve algum evento? Com horror! Não existe assédio sexual. Além do que, eu me dou respeito. Não sou dessas que usam as minis saia de cotão, fica se mostrando para os homens. Além do que, tem uma outra coisa, querida. Eu sou bem da linha Carreterim de Neve. Fletal é maravilhoso. As pessoas confundem perto com outras coisas como assédio sexual. Claro, as pessoas confundem muito. Mas assim, a senhora, com relação à sua carreira e sua família, a senhora tem dois filhos, era casada com um homem também bem sucedido. Como é que foi para a senhora conciliar filhos, família e carreira? Ah, isso é muito fácil. Tu casou, tem filho, uma semana em casa, volta e deixa com a babá e com a empregada e com o chofer. Então, tudo bem. É só deixar com a empregada. Mas a senhora acha que, por exemplo, a realidade brasileira é que todas as mulheres têm uma babá? Todo mundo. Todo mundo que eu conheço do meu meio de relacionamentos, todos têm pelo menos uma babá e uma empregada. Claro, isso é a realidade brasileira, obviamente. Mas, e com relação ao seu marido, que era um homem também, assim, famoso, ele ajudava em casa? Ah, bem, ele era o chefe do meu laboratório, então ele não tinha muito tempo. Mas o tempo que ele tinha a livre, ele depois, obviamente, de ver o futebol, de sair com os amigos para tomar o choppinho, de vez em quando ele ficava olhando as meninas no balancinho, ajudava muito. Ah, realmente. Então, a sua vida foi bastante simples. Nota-se que a senhora não teve nenhum assédio sexual, assédio moral. Teve uma ajuda incrível do seu marido, além das babás. Assim, muito obrigada pela sua ajuda. Criação do modelo das meninas foi realmente imprescindível a sua colaboração, professora. Bom, a boa notícia é que, nesse ano de 2014, nós entrevistamos mulheres como essa cientista que a gente acabou de ver, que não tinha noção nenhuma do machismo, nunca sentiam nada. Mas, em 2015, a gente continuou o projeto, entrevistando meninas mais jovens no mestrado e doutorado. Em 2016, foram meninas no ensino médio, final do ensino médio, ligadas às áreas de ciência e tecnologia. E, em 2017, nós entrevistamos mulheres negras e trans, também ligadas a essas áreas. E todas essas gerações seguintes, quer dizer, assim que a gente saiu da geração de mulheres mais velhas, jovens há mais tempo, para as meninas mais jovens, todas elas já tinham noção completa, ou muito bem estruturada, sobre o machismo na sociedade. E elas diziam explicitamente que o lugar de mulher é onde elas queiram estar. Então, mesmo que a gente não brifasse elas, o discurso mudou completamente da geração anterior para a nova geração. O que é uma notícia muito boa, porque significa dizer que existe uma cultura que está mudando. E é muito interessante ver que essa cultura está permeando também as instituições. Por exemplo, teve esse edital em 2013, que foi financiado pelo CNPq, pela Secretaria da Mulher, quando a gente tinha uma Secretaria da Mulher, pela Petrobras, quando a gente tinha uma Petrobras, e que... E pelo MCTI, quando nós tínhamos um ministério. Tínhamos um ministério, e esse, vamos dizer assim, esse edital gerou uma série de sementinhas no país. Mas depois não teve mais dinheiro. Só que aí a iniciativa privada, através de fundos como o Funduelas, que gera editais também em ciências exatas, a Fundação Carlos Chagas, que tem trabalhado muito com essa questão de raça e de gênero, e mais recentemente, a Fundação Serrapilheira, que está financiando esse workshop sobre Parent in Science. Então, tem havido uma mudança, ou seja, o futuro está luminoso, e aos poucos, até o meio mais conservador, que é o meio acadêmico, está se dando conta de que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar as nossas práticas dentro da universidade. Bom, então, nesse sentido, tem aquela assinatura do projeto das HeForShe, que a orgs entrou, mas a gente ainda precisa aderir de maneira mais profunda aos três FICs, né, Marcia? Ah, então quais são esses três FICs? FICs é uma palavra em inglês que quer dizer consertar. O que nós precisamos consertar? A primeira coisa que a gente tem que consertar são os dados, D de dados. Então, os dados precisam, a gente precisa ter dados discriminados por gênero. Normalmente, a gente tem muita dificuldade para olhar no ingresso, na avaliação, na promoção, qual é o percentual de mulheres nos diferentes cargos, sejam eles em ciência, sejam eles não em ciência. Então, dados. Temos que conseguir mais dados e que eles sejam anualmente adaptados, renovados, obtidos de novo. Então, dados é importante. No momento que a gente tem dados e que a gente nota que tem problema, a gente faz ações. E essas ações modificam instituições. Então, a nova letra I de instituições, sejam elas instituições públicas, privadas, governo, empresa, elas precisam ser adaptadas. Hoje em dia, já tem iniciativas para isso, como Mulheres 360, que vai nas empresas e traz esse olhar de diversidade para dentro da empresa. Então, as instituições. E no momento que a gente tiver dados e instituições, vai ter uma coisa que vai mudar. A ciência vai mudar. Porque a ciência vai se tornar mais diversa, com ideias fora da caixa diferentes, e vão mudar. Então, é D e C. Então, eu digo, vamos resolver o problema? Fix de DIC.